Abertura 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 Ele está aqui nessa noite, meu irmão A que me possa vir buscar nessa noite Na hora de vir o santo, na hora de vir o santo A dor é o favor do seu Deus, neste momento, este ano E ele está aqui, abençoando o filho do seu favor Ao fim do orçamento, este ano, este ano Oh, Senhor, Senhor, oh, Deus não cansa Que Deus vai deixar essa noite, Senhor Oh, Senhor, Deus não cansa Amém 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 Amém. 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 Muitas vezes a gente acha assim, nossa, e que jeito da igreja hoje o curso vai ser... ... devagar... ... mas não tu achando tão costoso... Amém. Amém. Sabe por quê? Antes que nós chegamos aqui Aquele que é importante estar aqui nessa noite Nós temos que agradecer a Deus por isso Porque Ele está sempre presente na nossa vida Não importa se tem dois ou três Não importa se tem um só também Então você fala com o Senhor Seu particular, você fala com você também Então eu tenho que nessa noite Deus te abençoe esse alvo também Pra você, nos te ajudar, amém? Eu te agradeço por ter a possibilidade de mim E ter o seu voto pra te acercer Eu vivo ver a fé e não assim Você trabalha com a vida Eu te agradeço por ter a possibilidade de mim Eu te agradeço por ter a possibilidade de mim E ter o seu voto pra te acercer Eu te agradeço por ter a possibilidade de mim Eu te agradeço por ter a possibilidade de mim Eu te agradeço por ter a possibilidade de mim Eu te agradeço por ter a possibilidade de mim Amém. 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 Amém.